O galera agora vai ajudar o pai E o que ele tava trabalhando demais aí Cuidado, senão a chuva morre a noite Ensina aí, você vai dormir a ela, que ela não tá sabendo não, viu Tem que cobrir raso, porque senão não cresce Ele anda com esse pau, assim, ó Aqui, pra amortácia É novo, mano? Faz lavourinho aí Ó, o bicho lindo aqui Bota 4 Da, eu vou mandar botar 4 Bota 4 aqui Aqui De primeira eu vou ajudar a plantar E ela? Agora eu não faço problema Agora é só a dona de casa É Bota aqui 4 cimentinha Aí como é que coloca? É tudo misturado? Misturado? Bota 4 Ah, não, cadê a outra? Só 4 cimenta Só 4 cimenta Exercimento de jirimum, né? É Bota 4 Pronto É 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 terá mais vídeo no canal, né? É, isso aí. Mais vídeo com eles aí. Porque vocês ajudando aí, aí depois a gente vai fazer mais vídeo pra vocês. Isso aí, ajuda o nosso canal aí. Onde vai, Zé Lixir? Pra poder nós fazer mais vídeo. Sobre ele aqui, a gente vai fazer... Aí vai, tá perguntando a tu. Tá perguntando a tu quem é. Tá bom, tá. Ele tá sendo famoso nesse canal, gente. A gente tem que filmar ele todo dia. Eita, danada. Eu perdi até o raciocínio do vídeo agora. Vem! Eu tiro pra onde? Comédia eu não sei, tem que fazer. Isso aí é o vídeo aí, galera. Isso aí é o vídeo aí, Valéria. Gente, é isso. Esse aqui foi o vídeo. Então, se você gostou, deixa o like aí. E até o próximo vídeo, né? Vamos deixar vídeos sugeridos deles aí na descrição. E vai lá. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.